É, pessoal, que o Mais Médicos, para ajudar Cuba, iria voltar, a gente sabia que ia voltar. É lógico que Lula vai fazer todo o possível para ajudar os amiguinhos socialistas dele aqui da América Latina, inclusive Cuba, ou principalmente Cuba, né? Mas foi mais rápido do que a gente imaginou, hein? A justiça, por um milagre, neste momento, a justiça, depois de ficar quatro anos com o processo, decidiu obrigar o governo a recontratar os médicos do Mais Médicos. Mas, olha, nem tudo está perdido, tá? Vamos entender essa decisão da justiça porque tem alguns detalhes aqui. Essa notícia foi sugerida por amigo do Fidel, CMJ22 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, cara, olha só que coisa, né? Como é que a justiça brasileira está absurdamente politizada e totalmente tendente à esquerda? O que é normal, é o que eu falo pra vocês, gente. O governo como um todo sempre tende à esquerda, né? Então, evidentemente que a justiça tem muita gente aí que vai apoiar o Lula nisso daí, né? Mas qual que foi a história dessa decisão da justiça? Interessante entender isso, tá? O ponto é, a justiça determinou a recontratação de médicos cubanos do programa Mais Médicos. E o PT falou que beleza, então o Mais Médicos será retomado e coisa e tal. Ou seja, fizeram uma dobradinha aqui, mas tem alguns detalhes. Por quê? Porque, na verdade, o Mais Médicos nunca acabou. O Bolsonaro continuou com os Mais Médicos. Quem tirou os médicos do Brasil foi o governo cubano. E por que o governo cubano tirou os médicos do Brasil? Porque Bolsonaro criticou a forma de contratação, que era realmente algo de escravidão, né? O Brasil pagava o salário dos médicos para o médico cubano. E o governo de Cuba pagava um salário de miséria para o médico aqui no Brasil. Então, era uma coisa realmente absurda. Era trabalho escravo, em última análise. Isso sim é trabalho escravo, né? E uma coisa totalmente absurda. E o Bolsonaro falou que beleza, não, vamos continuar o Mais Médicos? Vamos, mas vou pagar para o médico. O médico vai receber o valor, né? E falou também que iria passar os médicos pelo Revalida. São esses dois grandes problemas que você tem aí, né? A primeira questão é um certo receio acerca da qualidade dos médicos cubanos, né? Houve muita coisa de diagnóstico ruim e coisa e tal. Mas esse tipo de coisa, a verdade é que não vou dizer que os médicos brasileiros são assim tão melhores que os cubanos nesse aspecto. Também está cheio de médico aí brasileiro que faz um monte de besteira por aí, né? Vocês sabem a minha opinião sobre isso. A minha visão como libertário é que o governo jamais deveria sequer entrar nesse mercado da saúde. Saúde é um negócio importante demais para deixar na mão de político. Quem tem que resolver a saúde da população é o mercado, é o livre mercado, em ampla cooperação entre todas as pessoas. Quem puder fazer caridade, ótimo. Quem não puder, o próprio mercado se encarrega de baixar o preço do produto para ficar acessível para todo mundo. Isso é tradicional do livre mercado, né? É assim que se resolve o problema. O político é só um parasita. Quando o pessoal fala que o Estado vai cuidar da saúde da população, ele vai, na verdade, roubar dinheiro dessa saúde, né? O SUS é uma grande máquina de fazer licitação. A verdade é essa. Mas enfim, vamos entender aqui esse negócio porque são esses dois pontos. O primeiro ponto, a primeira crítica mais forte que a gente tem ao Mais Médico. Então assim, do ponto de vista libertário, nem teria nada disso porque não teria Estado cuidando da saúde, ok? Agora vamos analisar a coisa pelo ponto de vista estatista mesmo da política brasileira. Tem duas grandes críticas ao Mais Médicos. Crítica número um, a qualidade dos médicos cubanos não necessariamente é suficiente. Crítica número dois, a forma de contratação mandando dinheiro para Cuba é errada, né? Ou seja, é um absurdo, é escravidão, né? E fora isso, assim, quanto ao governo mandar médicos para comunidades carentes, poxa, excelente, não tem nada de mais, né? Vamos ver primeiro qual foi a decisão aqui dos médicos cubanos porque o ponto importante aqui é isso, né? Aqui, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região autorizou em decisão na noite da sexta-feira a recontratação de profissionais cubanos do programa Mais Médicos. Ou seja, não está falando em retomar a cooperação com o governo cubano. Está falando em recontratar os médicos cubanos que ficaram aqui no Brasil. Recapitulando a história, esse programa dos Mais Médicos começou lá em 2013 com a Dilma. Ela fez um convênio com Cuba que, em última análise, era para dar dinheiro para Cuba, né? Em última análise era isso. A Dilma queria ajudar a ditadura dos Castro. Cuba devido ao socialismo, né? Como a gente sabe, eu já expliquei para vocês várias vezes, tem vídeo explicando isso lá no Capsu Clássico, né? O regime socialista, você tem o fim do preço. E sem o preço, você não consegue fazer a alocação correta de recursos numa sociedade. Então, é inevitável que em toda sociedade socialista, em que o Estado toma as decisões na sociedade, você acaba tendo ineficiência econômica. Quanto mais o Estado interfere, maior a ineficiência econômica. O ideal é ter zero Estado. Mas, se você tiver um Estado pequeno, menos mal. A coisa ainda funciona. Quanto mais socialista é o Estado, quanto mais interventor é o Estado, mais a economia vai para o saco. E Cuba tinha muita intervenção, a economia foi destruída. Esquece esse papo de bloqueio americano. Isso não faz diferença nenhuma para Cuba. Cuba pode fazer negócio com todos os outros países do mundo. O problema de Cuba não tem nada a ver com bloqueio. Tem a ver com socialismo, né? Mas, enfim, Dilma queria ajudar os Castro. Aí fez esse programa. A única coisa que Cuba tem para vender para os outros. Ah, eles dizem que tem muitos médicos lá. Porque, como o governo que toma as decisões, ele toma decisões erradas. Por exemplo, forma um monte de médicos, sendo que não precisa de tanto médico assim lá na ilha de Cuba, né? Se fosse pelo mercado, você teria um equilíbrio. Porque, quando você tem excesso de alguma coisa, o salário cai. As pessoas se sentem desestimuladas de trabalhar naquilo. A coisa chega num equilíbrio natural pelo livre mercado. Quando você tem alguém decidindo, o cara toma decisões erradas e faz esse tipo de merda. Cuba tem um monte de médico e não tem em que fazer, onde usar esses médicos. Até porque os hospitais de Cuba são terríveis. Totalmente sem infraestrutura, sem nada. Enfim, qual que é a ideia? Manda os médicos de Cuba para o Brasil. Só que aí o Brasil não vai pagar esses médicos. Vai pagar o governo cubano. Pô, que história é essa? O médico é médico. É ele que formou? O governo cubano é dono do médico cubano? Não é? Um absurdo isso, né? Enfim, o Comar começou dessa forma. Foi uma das brigas muito grandes. E o programa ficou até 2019, com o convênio com Cuba. O governo brasileiro pagava cerca de 10 mil reais por mês para cada médico cubano aqui no Brasil. E o governo de Cuba pagava para o médico 2 mil reais. Olha só, o governo de Cuba ficava com a maior parte da grana disso daí. É um absurdo completo. Quando Bolsonaro foi eleito, ele falou que ia rever isso. Principalmente ia pagar diretamente para o médico e ia exigir que o médico fizesse o revalida. E daí o governo cubano, antes do Bolsonaro tomar posse, ele tirou todo mundo. Inclusive levantou muita suspeita na época que haveriam infiltrados nesses médicos cubanos, espiões, pessoas ligadas ao exército cubano. E por isso que Cuba tomou essa medida de tirar os médicos cubanos antes de Bolsonaro poder assumir e fazer alguma coisa. Só que quando Cuba rompeu o contrato, então, muito importante isso, não foi Bolsonaro que rompeu o contrato. Quem rompeu o contrato foi Cuba. Bolsonaro não tinha nem entrado ainda. Muitos médicos não quiseram voltar para Cuba. Ficaram aqui no Brasil, foram trabalhar de Uber, foram trabalhar de qualquer coisa. Porque você sabe, né? Lá em Cuba é uma prisão aquilo ali, né? As pessoas querem fugir de lá o tempo todo, né? Então eles ficaram aqui no Brasil muitos desses médicos. E aí foi justamente um grupo desses médicos chamado Associação Nacional dos Profissionais Médicos Formados em Instituições Estrangeiras e Intercambistas que entrou com essa ação na justiça, pedindo a recontratação desses médicos no Mais Médicos. Porque lembra, quando acabou o convênio com Cuba, o convênio com Cuba acabou. Nesse momento não tem convênio com Cuba. Bolsonaro continuou com o Mais Médicos. O Mais Médicos continuou funcionando, só que dava preferência a profissionais brasileiros e até pessoas estrangeiras dependendo lá da situação, né? Então a decisão do TRF1 é para recontratar os médicos que ficaram aqui no Brasil para o programa Mais Médicos, né? E aí o que ele falou, ele usou como exemplo a crise Anomami. Esse pessoal da esquerda, eles sabem fazer uma narrativa, né? Criar essa narrativa da crise Anomami já está justificando um monte de coisa. não porque tem que contratar médico, porque tem uma crise Anomami, não sei o que lá. Aí o cara fala aqui, não porque é, o direito à saúde não pode ser, o direito à saúde não pode ser afastado em hipótese alguma. É uma idiotice isso, né? Porque o direito à saúde não diz que o direito à saúde é dado porque tem médico cubano. Não tem esse troço. A justiça não precisaria obrigar o governo a fazer isso, né? Mas é aquele negócio. Eles criaram a narrativa, jogaram esse negócio no ar e o governo agora brasileiro vai ser obrigado a contratar os médicos cubanos. Só que nota, e isso é muito importante, isso que a gente tem que fazer força para o Lula não fazer, protestar ou falar com os deputados para não deixar o Lula refazer o convênio com Cuba. Contratar os médicos não tem nada contra. Assim, a qualidade dos médicos cubanos é meio questionável, mas é aquele negócio, né? É melhor ter um médico mais ou menos do que não ter médico nenhum. Eu mesmo sou muito contra esse negócio de diploma de médico. Se você confia naquele médico, você vai lá e se consulta com ele. Não tem nada de errado. Então, o governo do PT falou que vai retomar o Mais Médicos, mas aí, se retomar o Mais Médicos contratando os cubanos, pagando direto para o médico aqui no Brasil, eu não vejo problema nenhum. Recontratar esse bando de médicos que tem aqui no Brasil, que ficou, está dirigindo Uber, está trabalhando em obra. Os caras estão fazendo qualquer coisa. É melhor, olha só, um médico formado em Cuba. Para ele é melhor trabalhar com pedreiro aqui do Brasil do que voltar para Cuba trabalhar como médico, né? Para você ver o grau de problema que é o socialismo. E aqui, eles falaram que já tinham essa ideia de retomar o Mais Médicos, o que é uma besteira, porque o Mais Médicos nunca foi interrompido, continuou funcionando no governo Bolsonaro, só não tinha cubano, o que interrompeu foi o convênio com Cuba. E aí, o que ele falou? Grande parte das vagas deixaram o Brasil por crise diplomática, crise diplomática nenhuma, porque o Fidel quis tirar, né? O Fidel ficou com medo de pegar a coisinha, né? Existe um vazio, assistencial será superado, né? Ele está falando aqui que vai dar prioridade, ou seja, ele vai fazer basicamente o que Bolsonaro falou que iria fazer. Ele vai dar prioridade para médicos brasileiros, queremos colocar médicos em todos os municípios brasileiros em mais curto tempo, e daí ele fala que até hoje parte dos médicos que deixaram o Brasil não voltou, não há previsão de repetir a mesma forma de cooperação com Cuba. Excelente! Se o governo Lula não voltar ao convênio com Cuba, eu não tenho nada contra, acho perfeito. A prioridade será para médicos brasileiros com registro no Conselho Regional, ou seja, é o que o Bolsonaro queria. O que o governo Lula está falando que vai fazer agora é o que o Bolsonaro falou que iria fazer. Os postos não preenchidos serão oferecidos para brasileiros formados no exterior e depois para estrangeiros. E agora, com essa decisão da justiça, para esses cubanos que ficaram aqui no Brasil. Mas o que eu estou entendendo é que não vai ser o convênio com Cuba, ou seja, eles vão receber diretamente o salário. Então, sendo isso, olha só, não estou vendo problema nisso aqui não. Menos mal. É a fórmula que Bolsonaro queria para os mais médicos. O que a gente tem que tomar cuidado é isso, é ficar de olho, porque voltar os mais médicos é uma coisa. Voltar o convênio com Cuba é outra totalmente diferente. Convênio com Cuba, não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau. L E aí E aí E aí